Hi Bello, Bello Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tô parando aqui pensando, onde é que anda a você? Será que você tá na minha, ou sei lá o que você quer? Sou setor de carteirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser Faz tanto que eu te falei, falei nada Quantas vezes que eu te pedi, não pedi nada E se pensa, a dor da verdade não é nada E agora, se a que é feliz, não está errada Mas quando a gente se ama, é um show E agora, se a dor da gente recomeçou O que a modinha aumenta, o coração não aguenta O que te esperou Mas de repente você não deixa só Aí então a cabeça da dor Daí não muda de assunto Porque a gente não tá junto Será só coisas vão Tupi-nau, 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 tupi-nau dao To be right down, to be right down To be right down, oh, to be right down To be right down, oh, to be right down Por alguém que eles comem no vão nos conversar Eu quero correr o perigo, por um dia eu vou sempre E vocês bem, alto então Escolhi você pra ser minha mulher Isso é tão fiel a nossa relação Pela morte que a senhora em segurança Tira do seu coração Mais tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sempre quando isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Vamos dar então E eu aqui olhando o telefone Sabendo no seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se assim, o que é que eu vi no olho dentro do corpo Que caiu nos seus fogos E foi a sorte que eu entendi Você mudou com sua atitude Esqueceu de amizade Agora sim, o que é que eu encontrei meu lugar Eu tento te equipar no coração Você não quer saber existe não Parece que eu não me esqueço E o que é que eu não souber É o que eu continuo atrás de você E nesse jeito é de caminho Bom dia você para me entender Tudo isso agora é pra você Eu tento te equipar no coração Você não quer saber se não Parece que eu não me esqueço E vai se equipar no coração Você não quer saber se não me esqueço Eu tento te equipar no coração Eu tento te equipar no coração Amém. 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 Amém.